Você já ouviu falar de metaverso industrial? Eu estou aqui no complexo Ayrton Senna, também conhecida como fábrica da Renault do Brasil, para conhecer toda a tecnologia, inovação e conectividade que se transformam num metaverso para entregar mais qualidade, produtividade, redução de custos e, claro, muita tecnologia nos carros que a Renault produz aqui. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, aqui no Motor1.com. Você já ouviu falar de fábrica 4.0? Pois é, a gente também tinha ouvido muito falar, visitamos fábricas, mas era bem difícil entender, na prática, o que isso significava. Nessa visita à Renault, a gente conseguiu entender e visualizar que se trata de tudo conectado, tudo mesmo, todos os robôs, operação, trabalhadores e todo o ciclo de informação dentro de uma fábrica. Por exemplo, antes de começar o dia de produção, um turno, todos os colaboradores, os trabalhadores, precisavam conferir suas ferramentas, o seu posto de trabalho, fazer um checklist e deixar à disposição do encarregado daquele turno. Esse processo de verificação para o chefe do departamento exigia, ali, duas horas de trabalho. Hoje, tudo é conectado. Então, uma pessoa chega, pega o seu dispositivo eletrônico, pode ser um smartphone, um tablet ou até mesmo um computador, faz um checklist de todos os itens que ela precisa, se está tudo ok, se tem algum problema, se falta algum material e, muito rapidamente, com isso. Ou seja, dezenas de pessoas comunicam de uma vez só que tudo está ok ou que existe algum problema. Então, não tem mais aquela necessidade de verificar presencialmente o que está acontecendo. A Renault também integrou várias tecnologias em um único espaço para mostrar o que é um metaverso, ou melhor, o que são as inovações, como a central de impressão 3D e uma área que ela mostra parte do treinamento com realidade aumentada, com uma realidade virtual, além das outras iniciativas, como a geração de energia limpa. Falando um pouco do processo de produção, todos os carros, todos os componentes são altamente rastreáveis. isso significa que, se você comprar um Renault hoje e, daqui seis meses, tiver um problema com o para-choque, por exemplo, a Renault consegue rastrear ao longo do tempo quem montou aquele para-choque, qual foi o fornecedor, qual foi a peça, para identificar se isso é uma falha de qualidade da peça ou do processo e evitar que isso se repita. Agora você coloca isso numa dimensão total em todos os itens do carro. toda essa tecnologia e essa inovação também resulta em componentes ou ferramentas automatizadas, como os AGVs, que são carros autoguiados que levam componentes para a linha de montagem. Isso significa que não precisa mais ter uma pessoa disponível ali para levar uma peça ou para levar todos os componentes durante a montagem. A Renault também utiliza inteligência artificial para garantir qualidade de montagem, principalmente no powertrain, falando de motor e câmbio. Antes dessa inovação, era difícil visualizar alguma montagem equivocada ou errada dentro da linha. Agora, robôs tiram fotos dos componentes dos motores montados, estamos falando da transmissão, do motor, do escapamento, todo o conjunto que será acoplado ao veículo na sequência da linha de montagem e, com a inteligência artificial, ele consegue comparar a imagem das fotos com imagens de gabarito, para ver se a montagem está correta, se os itens e as peças foram colocadas nos lugares certos. Outra inovação da fábrica da Renault é o chamado Gêmeo Digital, que basicamente é uma reprodução em tempo real de todos os processos da fábrica, nesse caso ilustrado pela montagem de pneus. Na nossa primeira visita, o engenheiro explicou que sempre foi necessário manter uma pessoa ali qualificada de olho em todo o processo. Quando um pneu enroscava ou uma montagem não saía como esperado, alguém entrava em atuação para corrigir essa falha, para a máquina colocar o pneu de volta no lugar. Com o Gêmeo Digital, que é uma reprodução em 3D em tempo real, como um metaverso realmente, não há mais a necessidade de ficar uma pessoa ali o tempo inteiro acompanhando esse processo. Isso significa que esse modelo pode ser replicado pela fábrica toda e essa visualização da fábrica operando em tempo real pode ser feita em qualquer lugar do mundo. E não é só dentro da linha que você tem veículos autônomos. A Renault também possui outros veículos ali para trazer peças e componentes, como os bancos que são feitos, produzidos também na fábrica. E numa visita anterior também vimos essa espécie de um tratorzinho puxando motores da fábrica de motores, anexa à unidade de montagem, que hoje é do grupo Horse, nova divisão do Renault Group, especializado em motores a combustão. Então é comum você ver veículos autônomos sem nenhum tipo de motorista ou condutor levando os componentes pela fábrica toda. A conclusão, ao final de tudo, é que a Renault já está preparada para a sua nova família de veículos que chega a partir do ano que vem uma nova plataforma CMFB mais sofisticada, mais segura, mais moderna, que permitirá a Renault ter modelos mais refinados, com direito à eletrificação, também já confirmada pela marca. E aí, você tinha noção de que a Renault usa toda essa tecnologia para produzir seus carros no Brasil? Eu, pessoalmente, fiquei muito impressionado com toda essa conectividade, a ausência de papéis, e vale destacar, essa planta aqui é a única na América Latina certificada como indústria 4.0 pelo World Economic Forum, elegendo aí a planta como uma das mais modernas, não só do Brasil, mas da América Latina, falando em termos de conectividade, nuvem, toda essa tecnologia que a gente acabou de mostrar. De novo, fiquei impressionado com a qualidade final, com a rastrabilidade e a confiança, né? Você acaba tendo mais tranquilidade para adquirir um modelo produzido aqui pela Renault. Mas agora eu quero ouvir de você o que você achou de tudo isso. Deixa seu comentário aqui, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva agora e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!